Fique agora com as sentenças que foram destaque no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. É hora do Giro de Decisões. A televisão Sul Minas S.A. foi condenada a pagar a um jogador de futebol a quantia de 15 mil reais por danos morais em função da falsa notícia publicada pela empresa no site g1.globo.com, na qual o atleta foi associado à prática criminosa de receptação ilegal de mercadorias. A decisão é da 14ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que manteve parcialmente sentença proferida pela comarca de Varginha. A Copasa, companhia de saneamento de Minas Gerais, foi condenada a indenizar em 3 mil reais por danos morais um consumidor por suspender sem aviso o fornecimento de água durante sete dias. A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais modificou decisão da comarca de Carangola, que havia considerado improcedente à ação. A Justiça determinou que a AMIL Assistência Internacional S.A. autorize 12 sessões de terapia eletroconvulsiva para uma paciente que sofre de transtorno depressivo recorrente. A decisão é do juiz Sebastião Pereira dos Santos Neto, titular da 2ª Vara Cível de Belo Horizonte.